Olá amigos youtube, eu estou aqui para vocês a segunda caçada semanal de atualização de Mumbai em 2015 do Subway Surfers Temos que coletar aqui 20 flores para ganhar uma Super Mister Box Vamos lá então para o gameplay coletar essa última flor aqui e ver o que a gente vai ganhar Como eu sempre falo para vocês nessas atualizações que tem caçada semanal que você ganha uma Super Mister Box É sempre uma surpresa, pode ser uma coisa muito boa, pode ser uma coisa muito ruim Vamos ver o que a gente ganha hoje aqui Teve inscrito hoje me mandando foto lá pelo Twitter do que ganhou nessa caçada semanal Teve gente que ganhou chave, ganhou uma chave, eu gostaria de ganhar isso, sabe? É claro que é pouco né, se você for ver uma chavezinha não ajuda tanto assim Mas como eu já falei para vocês, o melhor item que você tem para ganhar no jogo são chaves Então se ganhar uma só já está muito bom, se a gente ganhar duas, três, nossa vou ficar muito contente Já coletamos aí o último item dessa caçada semanal E não esquece que daqui a alguns dias começa aí a semana de Subway Surfers Mumbai 2015 no canal Então se você está vendo esse vídeo que ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí Para não perder os próximos vídeos de Subway Surfers da semana de Mumbai E olha só, já vamos bater aqui rápido, vamos fazer esse vídeo bem rapidinho mesmo Só para ver o que a gente ganha aqui nesta caçada semanal, nessa Super Mystery Box Até vou fazer esse vídeo mais rapidinho mesmo, porque daqui a alguns dias vocês já vão ter uma semana só de vídeos de Subway Como eu falei para vocês Vamos ver, moedas, me diz que é bastante cara, vamos lá, torcer aqui 3 mil moedas, ótimo, muito bem-vindo essa quantidade de moedas aí para a gente E não esquece de deixar aí no campo dos comentários o que você ganhou nessa caçada semanal O que veio nessa Super Mystery Box para você E se gostou desse vídeo aqui, já não esquece de deixar o seu gostei É muito importante para apoiar o trabalho do canal Como eu falei para vocês, esse vídeozinho foi mais rápido aqui Mas daqui a alguns dias começa aí uma semana só de Subway Surfers Só gameplays dele aí para vocês no canal E tem uns assuntos bem bacanas Falei sobre dois smartphones Falei em dois vídeos focados sobre o conteúdo do jogo E algumas outras coisas bem bacanas E também respondendo algumas perguntas que a galera me mandou no Twitter Pois bem galera, agora sim vou ficando por aqui Um abração a todos e até o próximo vídeo Fui!